Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero muito que esteja. No vídeo de hoje a gente vai te ensinar a como enviar vídeos grandes aí pelo seu WhatsApp sem precisar estar cortando eles aí, né? E é muito simples pessoal, mais do que vocês possam imaginar, vocês não vão precisar de nenhum aplicativo externo além do próprio WhatsApp. Primeiramente a gente vai entrar no nosso WhatsApp e quando a gente entrar no PV da pessoa ou no grupo que a gente quer estar enviando esse vídeo grande, a gente vai aqui embaixo nesse clipe e vamos aqui em documento. Quando você clica em documento ele vai abrir aqui esse monte de pasta, aí você vai clicar aqui em procurar outros documentos que ele vai abrir aí os arquivos do seu celular, incluindo fotos, vídeos e outros. Daí você vai aqui nessa parte de vídeos, ó, aqui em cima, que ele vai aí colocar todos os vídeos que você tem no seu celular. Daí quando você localizar o vídeo que você quer enviar, né, o vídeo grande, isso vai você fazer o seguinte, você vai apertar em cima do vídeo e você vai clicar aqui em enviar. Daí ele vai enviar para a pessoa no formato de documento MP4. Ó, quando eu enviar, a pessoa vai receber esse arquivo lá e ela vai clicar em cima e vai conseguir ver o vídeo inteiro, certo? O vídeo pode ter, por exemplo, 20 minutos, 30 minutos, a pessoa consegue ver normalmente se ela tiver espaço no celular dela para baixar, né? Então faz o teste aí, se funcionou coloca nos comentários, se não funcionou coloca também para a gente estar esclarecendo para vocês o que aconteceu. Deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!